Eu sou eu te olho como alguém que não, que não Mas eu me lembro de sono, amor secreto, não sei, é só tu e eu Te pego na costa, copo no peito, te beijo na boca Ai que mente poluída é essa minha Ai que mente poluída é essa minha Se sabes que eu te faço na minha imaginação Se sabes como eu te toco na minha imaginação Ai se sabes Trabalho o que eu te faço no sol e eu Eu trabalho o grande que faço o sonho Mandavas acabar teu na fora, eu te toco Mandavas acabar teu na fora, eu nunca prichou Eu tenho mente ferida em nível alto da imaginação Quando o mundo das confianças aumentas a minha obsessão Aí volto no jogo imaginário 5 contra 1 É que não tens noção da paz depois dos 5 contra 1 Se soube, és que eu te faço na minha imaginação Se soube, és como eu te toco na minha imaginação Ai, sei, soube O trabalho que eu te faço no sonho É trabalho grande que faço no sonho O trabalho que eu te faço no sonho É trabalho grande que faço no sonho Mendova se acabar de na fora como eu te toco Mendova se acabar de na fora como eu te toco Mendova se acabar de na fora como eu te faço no sonho Mendova se acabar de na fora como eu te toco Mendova se acabar de na fora como eu te faço no sonho